A tripulação que começou com um bando de perrarapados para se tornar uma tripulação de um dos imperadores dos mares, o maior título pirata dos tempos atuais, acima disso apenas o rei dos piratas. A cada ele importante, a cada batalha importante, a cada arco importante, a recompensa dos chapéus de palha aumentavam, ao ponto de chegarem em cifras que estão no top 10 maiores recompensas do universo de One Piece. Por isso eu decidi voltar vários e vários episódios e pesquisar quais foram todas as recompensas de cada chapéu de palha, e por que eles ganharam essas recompensas. Nami Você sabe quais foram todas as recompensas que a Nami já teve? A primeira recompensa foi de 16 milhões de burris por seu envolvimento no incidente de Yen's Lobby, e por derrotar a gente califa da SIP-9. Enquanto a maior parte do chapéu de palha ficou impressionado por terem recompensas, a Nami particularmente não gostou da ideia de se tornar uma procurada. Sua foto foi tirada sob a falsa pretensão de um repórter que queria colocá-la em uma revista. Daí a foto dela toda aposuda, né? A segunda recompensa foi de 66 milhões de burris por sua filiação aos piratas chapéu de palha após a derrota de Dongshot do Flamengo. Sua imagem foi atualizada para corresponder à sua aparência após time skip. E a terceira recompensa foi de 366 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima e por derrotar Uchi, uma Tobiropo dos piratas-feras. Além disso, como seu capitão foi oficialmente reconhecido como um dos quatro imperadores, Nami foi nomeada como uma das nove comandantes de Yonkou do Luffy. Usopp Todas as recompensas de procurado do Usopp, ou melhor, do God Usopp, foram essas. A primeira foi de 30 milhões de burris pelo seu envolvimento no incidente de Yon's Lobby e por queimar a bandeira do governo mundial e por atirar em vários marinheiros. No entanto, como o Usopp passou a batalha disfarçada sob o pseudônimo de Sogeking, sua recompensa é atribuída ao nome Sogeking e a imagem do cartaz da recompensa mostra o Usopp com uma máscara, sua máscara de Sogeking. Já a segunda recompensa foi de 200 milhões de burris, já começou a valer alto, né, jogador caro. Ele ganhou pelo seu envolvimento na derrota de Donkshot do Flamingo e por derrotar a oficial Suga dos piratas Donkshot, libertando os brinquedos em toda a lesrosa, transformando-os novamente em pessoas e ganhando o epiteto de God Usopp. Um belo resultado, né? Não foi especificado se este era um pôster atualizado de Sogeking ou simplesmente outro. Seu cartaz de recompensa foi atualizado para incluir o seu nome e seu rosto real. Ao contrário da sua recompensa anterior. Já a terceira recompensa foi de 500 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima e na derrota dos piratas-feras. Além disso, como seu capitão foi oficialmente reconhecido como um dos quatro imperadores dos mares, Usopp foi nomeado como um dos nove comandantes do Luffy. Tony Tony Chopper. Você conhece todas as incríveis recompensas do Chopper? Cuidado para não se assustar com os valores altíssimos. Primeira recompensa, 50 burris. É isso mesmo, cinquentinha. Não dá nem para comprar uma paçoca para o coitado, né? E ele ganhou essa recompensa pelo seu envolvimento no incidente de Ian's Lobby, por derrotar o agente com uma dor e da CP9. O baixo valor da recompensa dele se deve ao fato do Chopper ter sido confundido como um animal de estimação e, portanto, não pode ser considerado uma ameaça significativa para o governo mundial. Apesar que sabemos que ele é, né? E a segunda recompensa foi de 100 burris pela sua afiliação com os piratas Chapéu de Palha após os eventos de Desrosa. A imagem do Chopper também foi atualizada para corresponder a sua nova aparência após o time skip. E a terceira recompensa foi de 1000 burris. Tá evoluindo, né? Quem sabe no final da obra ele não chega em 2000 burris. E ele ganhou essa pelo seu envolvimento no ataque ao Nigashima. E ele agora também é oficialmente reconhecido como o médico do navio e foi nomeado um dos 9 comandantes piratas do Chapéu de Palha depois que o Luffy foi reconhecido como um dos 4 imperadores. Mas ainda mantém seu status de animal de estimação. Niko Robin Você sabia que a Robin foi a pessoa que ganhou uma recompensa mais cedo em comparação do que seus amigos? E todas as recompensas da Robin foram as seguintes. A primeira recompensa foi de 79 milhões de burris, por ser capaz de ler e entender os paneglifes. No entanto, o governo mundial, malandrinhos, né? Alegaram falsamente que ela destruiu os 6 navios de guerra da marinha quando criança, que sabemos que ela não tinha poder para isso, assim eles justificaram a recompensa da Robin. Mas na verdade, eles são uns baita mentirosos, né? Já a segunda recompensa foi de 80 milhões de burris pelo seu envolvimento no incidente de Enes do Lobby. E sua foto também foi atualizada para corresponder a sua nova aparência adulta. Já a terceira recompensa foi de 130 milhões de burris pelo seu envolvimento em ajudar a derrotar Donkshot do Flamingo e os piratas Donkshot. E sua imagem da recompensa foi atualizada para corresponder a sua nova aparência pós-timeskip. Já a quarta recompensa foi de 930 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima, derrotando Black Maria, que é uma tobiropo dos piratas-feras. E pelo aumento da ameaça que seu conhecimento sobre os paneglifes representa agora, visto que ela é aliada de um dos maiores piratas. Além disso, quando seu capitão foi oficialmente como um dos quatro imperadores dos mares, ela se tornou uma comandante de Yonkou. Frank O Frank tem recompensas malucas e caóticas. A primeira recompensa é de 44 milhões de burris, que se deu pelo seu envolvimento no incidente de Enes Lobby e por derrotar o agente Fukuro da Cip-9, bem como por queimar as plantas de Pluton. A segunda recompensa foi de 94 milhões de burris pelo seu envolvimento em ajudar a derrubar Donkshot do Flamingo e por derrotar o oficial Sr. Pink dos piratas Donkshot. No entanto, sua foto anterior foi substituída por uma foto do Frank Shogun. Já a terceira recompensa é de 394 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima e por derrotar Sasaki, um tobiropo dos piratas-feras. Além disso, como seu capitão foi oficialmente nomeado e reconhecido como um dos quatro imperadores, Frank foi nomeado como um dos nove comandantes do Luffy. No entanto, a foto da recompensa dele foi substituída por uma foto do Sunny. Bem doido isso, né? Brook Você conhece todas as recompensas do Brook em One Piece, visto que uma delas consiste da época que o Luffy nem nasceu e de quando o Roger era um novato na pirataria. A sua primeira recompensa é de 33 milhões de burris pelos seus atos de pirataria e sua vida anterior. No entanto, essa recompensa e a foto que acompanhava foram emitidas há 50 anos, até que os marinheiros conseguiram conectar sua aparência esquelética ao cartaz original após a sua aposentadoria da vida de astro do rock, depois do timeskip. E como resultado, a recompensa do Brook se tornou ativa novamente após 50 anos e ele foi publicamente revelado ao mundo como um pirata. A segunda recompensa foi de 83 milhões de burris pela sua afiliação com os piratas do chapéu de palha após os eventos de Desrosa. Além disso, o novo cartaz do Brook agora está oficialmente registrado com seu nome artístico Soul King Brook. E uma das suas fotos de show foi reutilizada como sua imagem atual. Já a terceira recompensa foi de 383 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima e por ajudar a derrotar os piratas feras. Além de ajudar a impedir que a Cip Zero capturasse sua companheira de tripulação, a Robin. Além disso, como seu capitão foi reconhecido como um dos quatro imperadores, ele virou um capitão de Yonkou. Jimby Jimby teve incríveis recompensas e em pouco tempo entrou no top 3 maiores recompensas do chapéu de palha. A primeira recompensa foi de 76 milhões de burris por ser um membro dos Piratas do Sol sob o comando de Fischer Tiger. Já a segunda recompensa de 250 milhões de burris pelo seu mandato como novo capitão dos Piratas Sol após a morte de Fischer Tiger. E essa recompensa foi congelada mais tarde quando Jimby se juntou aos Chitibucais. Já a terceira recompensa foi de 438 milhões de burris por desobedecer a ordem de invocação do governo mundial para os Chitibucais e também por participar da fuga em massa de Impeldal e lutar ao lado dos Piratas Barba Branca durante a Guerra de Marineford e por fim renunciar aos Chitibucais, fazendo com que o governo reestabelecesse e aumentasse sua recompensa. Já a quarta recompensa foi de 1 bilhão e 100 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque a Onigashima e por derrotar o Usuus, que é um tuberopo dos Piratas Feras e um dos poderosos, bem como por se juntar oficialmente aos Piratas do Chapéu de Palha. Além disso, como seu capitão foi oficialmente reconhecido como dos 4 Imperadores, Jimby é nomeado como um dos 9 comandantes de Yonkou. Vim Smoke Sanji As recompensas do Sanji são caóticas e o governo mundial muda algumas coisinhas toda hora na recompensa dele. A primeira recompensa foi de 77 milhões de burris pelo seu envolvimento no incidente de Ian's Lobby e por derrotar o agente Jabra da Cip9. No entanto, uma foto adequada não foi tirada porque o fotógrafo se esqueceu de remover a tampa da lente. Como resultado, a foto foi substituída por um desenho um tanto que estranho da pessoa que mal se parece com ele, né? Já a segunda recompensa foi de 177 milhões de burris pela sua afiliação com os Piratas do Chapéu de Palha após os eventos de Desrosa. Sua imagem também foi atualizada para corresponder à sua aparência após Time Skip no entanto, por instigação do seu pai a condição para o resgate da sua recompensa foi alterada para somente vivo. Já a terceira recompensa foi de 330 milhões de burris por seu envolvimento no plano de assassinato da Big Moon e pela sua reação com a família Vim Smoke e Germa66 ter se tornado pública. E seu nome foi atualizado para Vim Smoke Sanji para a grande decepção do Sanji, né? E a condição para resgatar sua recompensa foi alterada para vivo ou morto. Já a quarta recompensa foi de 1 bilhão e 32 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque Onigashima e por derrotar o grande astro Queen dos Piratas Feras. Além disso, como seu capitão foi oficialmente reconhecido como um dos quatro imperadores Sanji foi nomeado como um dos nove comandantes do Luffy. Moronoa Zoro Você se lembra de todas as quatro recompensas do Zoro? Pois bem, mesmo sendo um caçador de piratas o homem também é procurado e um procurado de alto calibre. A primeira recompensa foi de 60 milhões de burris por derrotar Das Bones da Baroque Works além de derrotar 100 caçadores de recompensa em Whisky Peak. Já a segunda recompensa foi de 120 milhões de burris pelo seu envolvimento no incidente de Enes Lobby e por derrotar o agente Kako da CP9. Com essa recompensa, ele foi reconhecido como um membro da pior geração ao lado do Luffy. Já a terceira recompensa de 320 milhões de burris pelo seu envolvimento em ajudar a derrubar o ex-Chichibukai Don Quixote do Flamingo e por derrotar o oficial de elite dos piratas Don Quixote acabou tendo a sua foto atualizada também e foi atualizado para corresponder a nova aprensa dele pós time skip. Já a quarta recompensa foi de 1 bilhão, 111 milhões de burris pelo seu envolvimento no ataque Onigashima e por derrotar o grande astro King dos Piratas Feras. E ele também foi nomeado como um dos comandantes de Yonkou. Você sabia que o Luffy teve 7 recompensas em toda a sua vida? Que mesmo sendo curta, teve uma grande evolução. A primeira recompensa foi de 30 milhões de burris por derrotar os 3 principais piratas do East Blue Bug, Don Quixote e Arlong. O Sop também apareceu na foto mas apenas parte de trás da sua cabeça era vista. E a segunda recompensa é de 100 milhões de burris por derrotar Crocodile, que é um dos Chichibukais e por expor seus planos de conquistar o reino. Perturbando assim o equilíbrio dos 3 grandes poderes. A terceira recompensa foi de 300 milhões de burris por liderar o ataque de Anislobe declarar guerra contra o governo mundial derrotar Blueno, Rob Lute da CP9 e por fim resgatar Niko Robin da custódia do governo. Além disso, como resultado dessa recompensa o Luffy foi oficialmente reconhecido como parte da pior geração. Já a quarta recompensa foi de 400 milhões de burris por alguns ou todos os seguintes itens. Derrotar Gekomori do Shichibukai dar um soco em São Carlos que é o nobre mundial entrar e sair de Empeldau com 241 prisioneiros participar da guerra de Marineford contra os marinheiros para salvar Portugas de Ace e ser reconhecido publicamente como irmão adotivo de Ace neto lendário de Vincial Mirante Garp e filho do revolucionário Dragon. Bastante coisa, né? Quinta recompensa 500 milhões de burris por derrotar o cientista Caesar Klau e Dongshot do Flamingo que era um dos chichibukais e formar uma aliança com os piratas Heart que tem como comando Lau. Sua foto também foi atualizada para corresponder a sua nova aparência após Time Skip. Já a sexta recompensa foi de 1 bilhão e 500 milhões de burris por se infiltrar no território da Big Mom que é uma imperatriz participar da conspiração para dar um fim nela destruir o castelo, derrotar dois dos seus comandantes doces Cracker e Katakuri e ser reconhecido publicamente como irmão jurado do chefe de estado maior do exército revolucionário Sabo bem como ser o líder da grande frota do Chapéu de Palha tudo isso deve ter um peso nessa recompensa mostrando o perigo que o Luffy representava. Já a sétima recompensa foi de 3 bilhões de burris por liderar o ataque Onigashima derrotar Kaido que é um dos quatro imperadores expulsar os piratas feras de Wano e como resultado dessa vitória o próprio Luffy passou a ser reconhecido oficialmente pelo mundo como um dos quatro imperadores dos mares além disso, para a infelicidade dos 5 anciões não apenas os marinheiros foram notificados da ordem de remover o D de seu nome mas a imagem do Luffy foi atualizada e mostrou sua forma despertada para o mundo inteiro que é a forma de Nika na verdade o governo queria acobertar mas isso foi um erro na hora da impressão agora a recompensa do maior tripulante é sua você é o tripulante aqui do nosso bando um bando de loucos por One Piece né a sua recompensa é mais conteúdos como este que foi um guia completo das recompensas do Chapéu de Palha para receber novos vídeos é só se inscrever no canal e ativar as notificações e na tela tem mais dois guias todas a Kumanomi tipo Zoan e seus poderes e resumo completo de One Piece de todos os arcos da história clica neles que esses dois vídeos estão completinhos e tem todas as informações necessárias te espero em um dos vídeos Tchau! 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 Tchau!